Oi, tudo bem? O Oscar emitiu um filme brasileiro. Dez segundos para ver isso aí. Esse filme é de 2018, é um filme de drama documentário. É um filme de drama, de ação documentário. Conheça a trajetória do boxeador brasileiro bicampeão mundial Edson Joffrey. Conhecido como Galinho de Ouro, tem sido eleito o maior peso-galo da história do boxeiro. Ele é considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Em sua infância difícil, no bairro da Penúdia, em São Paulo, conseguiu DTL, que se consagrou campeão mundial em 1961, Estados Unidos. Esse filme foi lançado no Brasil dia 27 de setembro de 2018. O cinema teve indicações ao prêmio, grande prêmio de cinema brasileiro de melhor atriz conjurante. No link desse vídeo tem o Daniel Oliveira. Esse é o filme brasileiro, que é o passado super simples. Se você gostou da notícia, inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau.